Agora saindo um pouquinho da parte de construção de paralela, perpendicular, divisão de segmentos A gente vai para uma parte também bem interessante Que é a parte de ângulos, transporte de ângulos, divisão de ângulos Na aula de hoje a gente vai fazer mais o transporte de ângulos e a soma Na verdade a soma é transportar dois ângulos para um de base comum Mas vamos ver como é que faz Então, transporte de ângulos Transportar um ângulo significa construir um novo ângulo congruente a um ângulo já dado Quando a gente estava estudando segmentos, sempre que tinha um segmento a gente fazia a transposição dele Depois sempre que tiver um ângulo, está aqui o ângulo AOB Eu vou transpor esse ângulo para um outro lugar Ou seja, é um ângulo que é congruente ao primeiro Tem a mesma abertura Beleza? Então como é que faz isso? Então qual é o nosso primeiro probleminha? Eu quero transportar esse ângulo AOB para um outro local Beleza? Então como é que eu faço? Primeira coisa Eu vou marcar um ponto que eu chamei de M E a partir dele eu vou fazer uma semirreta Um segmento de reta Vou fazer uma semirreta aqui Um ponto M e uma semirreta Segunda coisa Eu vou vir aqui no ângulo original Com centro em O E a abertura qualquer do compasso Eu vou fazer um arco De forma que esse arco corte aqui em um ponto E corte aqui em outro ponto Por isso que eu coloquei a imagenzinha só para vocês enxergarem Eu coloco centro em O A abertura qualquer do compasso Faço um arco Aí com essa mesma abertura Eu vou vir aqui em M E vou fazer um arco Com essa mesma abertura que eu fiz Que já terminou os pontos 1 e 2 Eu vou vir em M Mesma abertura Vou fazer outro arco O que eu vou fazer agora? Ah, e quando eu fiz isso eu terminei o ponto 1 linha aqui Só para não ficar igual a esse 1 Agora Eu vou medir Essa aberturazinha 1, 2 O que é medir a abertura 1, 2? Eu vou vir aqui com centro em 1 E vou abrir o compasso até 2 Então eu medi a abertura 1, 2 Beleza? Aí eu vou vir aqui Colocar o centro em 1 linha E com essa mesma abertura que eu peguei aqui 1, 2 Eu vou fazer um arco E aí quando eu faço isso eu determino o ponto 2 linha Quando eu faço isso Basta ligar o ponto M Ao ponto 2 linha Eu transpus O ângulo Beleza? E consequentemente ele tem a mesma abertura Por que? Porque eu medi Essa abertura Ela é a mesma abertura Daqui Então tem os nossos passos aqui Mas Resumindo O que a gente fez? Marcou um ponto E uma semirreta Veio aqui Centro em A Abertura qualquer Fez um arco Centro em M Mesma abertura Fez esse mesmo arco Agora eu vim aqui E medi A abertura 1, 2 Aí coloquei aqui Com o centro nesse ponto Mesma abertura Fiz outro arco Quando eu cortar aqui É o ponto 2 linha Basta ligar A gente transpôs O ângulo Agora que a gente já sabe Transpor ângulo A gente sabe fazer também A soma de ângulos Aqui a gente não vai somar Igual soma matematicamente Grau, minuto, segundo Beleza? Aqui a gente vai fazer Geometricamente Então imagine Que eu tenha aí Três ângulos quaisquer De aberturas quaisquer Beleza? A, B e C E eu quero realizar A soma desses Três ângulos O que é a soma De três ângulos? É um ângulo Que resulta Na soma Dos três Beleza? Então eu vou Transpor os três ângulos Pra cá Só que Um por vez Então eu vou Transpor o primeiro Ângulo A Pra cá Como é que eu faço isso? Eu marquei um ponto D E a partir dele Eu fiz Uma semireta Igual a gente fez lá Na primeira construção Beleza? O que que eu vou fazer agora? Ah, detalhe Aí eu vou vir aqui No ponto A A abertura qualquer Do compasso Eu vou fazer Um A Beleza? Igual a gente fez lá Você entra em A A abertura qualquer Faz um A Determinando os pontos Um e dois Detalhe Eu posso pegar Pra cá A abertura diferente Só que eu aconselho Vocês pegarem A mesma abertura logo Porque funciona Pros três Beleza? Então pra facilitar Nossa vida Com a abertura Que eu pegar Aqui Que determine Os pontos Um e dois Eu venho logo aqui Em B Mesma abertura Faço um A Determinando os pontos Três, quatro E mesma abertura Venho aqui no ponto C Centro em C E faço outro A Determinando os pontos Cinco e seis E com essa mesma abertura A gente vem aqui Centro em D E faz Esse mesmo A Então A abertura que eu peguei Aqui no primeiro ângulo Eu peguei pra esse Peguei pra esse E peguei pra esse Podia ser uma abertura Diferente? Podia Podia ser uma abertura Menor pra cá Podia ser uma abertura Maior pra cá Mas pra facilitar Nossa vida Peguei A mesma Aí ó Eu tô transpondo Logo esse ângulo A aqui Tranquilo? Então o que eu vou fazer Agora pra transpor? Eu vou medir Essa abertura Um, dois Com o compasso Ou seja Coloco o centro aqui Vou abrir o compasso Até o ponto Dois Agora Vou vir aqui Colocar o compasso Com o centro Desse ponto E com essa abertura Que eu Marquei aqui Ó Eu vou fazer um arco Tá terminando o ponto Dois Linhas Agora eu vou ligar De D Até dois Linhas Beleza? Quando eu faço isso Eu transpus Esse ângulo Então eu já transpus O primeiro Vou transpor o ângulo B Só que a transposição do B Já tá mais fácil Por quê? Porque eu já fiz A aberturazinha aqui E eu já fiz A aberturazinha Aqui O único detalhe é Que quando eu for Transpor o ângulo B Eu vou transpor Ele A partir Dessa semirreta Beleza? Porque eu tô somando O ângulo Então tem o primeiro É como se eu juntasse O ângulo B Pra esse outro ângulo aqui Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou medir Essa abertura Três Quatro Centro do compasso Em três A abertura Até o quatro Aí com essa abertura Eu coloco o centro Do compasso aqui Ó Em dois linhas E vou fazer um arco Que corte Esse outro arco Em outro ponto Que ponto é esse? Eu não coloquei aqui Mas é o ponto Quatro linhas Beleza? Só pra não confundir vocês Então quando eu Determinei esse ponto Aí eu vou fazer Uma semirreta Que passa por D E por esse ponto Que eu determinei Beleza? Então transpus O ângulo B Terceira coisa Eu vou transpor O ângulo C Só que o C Agora eu vou transpor Nessa Semirreta Beleza? Porque eu estou Somando Aí bem fácil Eu venho aqui Com o compasso Centro em cinco Abertura Até o seis Com essa abertura Eu coloco o centro Do compasso aqui E vou fazer um arco Que corte Esse outro arco Nesse ponto Aí eu vou fazer Uma semirreta Que passe por D E por esse ponto Beleza? Quando eu faço isso Eu transpus O ângulo C Ó Tá aqui o ângulo C Tá aqui o ângulo B E tá aqui o ângulo A Esse ângulo D É a soma Dos ângulos A, B e C Tranquilo? Aí claro Aqui é o ponto Dois linha Aqui é o ponto Quatro linha E aqui é o ponto Seis linha Beleza? O cinco Coincide com Quatro linha E o três Coincide Com o dois Linha Aí tem uns passos Aqui depois Só pra Facilitar o entendimento De vocês Beleza? E aí Agora que a gente já sabe Fazer a soma De ângulos A gente também Sabe fazer A subtração De ângulos Beleza? A diferença É que na soma A gente vai Justapando um ângulo No outro Na subtração A gente vai retirar Um ângulo Do outro Então dados Dois ângulos Aqui ó A e B Eu quero fazer A subtração Desses dois Ângulos Beleza? Detalhe Pra fazer a soma Eu poderia Começar de qualquer ângulo Porque a ordem Não vai alterar A soma Pra fazer a subtração Não A gente vai pegar O maior ângulo E dele retirar O menor Beleza? Então como esse ângulo B tem uma abertura maior Ele é o maior ângulo Tranquilo Então ele é o primeiro ângulo Que eu vou Transpor Como é que a gente Faz a transposição? Marca um ponto Chamei de C A partir dele Faz uma Semirreta Agora Eu vou vir aqui No ponto B E com a abertura Qualquer do compasso Eu vou fazer Um A Beleza? E aí assim como No problema da soma Eu vou vir aqui Em A Eu vou pegar Essa mesma abertura Logo E vou fazer Também Um A Beleza? Pode ser abertura Diferente aqui Pode Mas só pra facilitar Nossa vida Vamos pegar Logo A Mesmo Centro em B A abertura Qualquer Faz um arco Centro em A A mesma abertura Faz outro arco E aí eu determino Os pontos 1, 2, 3 e 4 Que é a interseção Do arco Com a semirreta Beleza? Agora Eu vou vir aqui No ponto C Com a mesma abertura Que eu fiz Esses dois arcos Do compasso Eu vou fazer Outro arco aqui Beleza? Mas Aí determina Um novo ponto Aqui Tranquilo? Vou chamar de ponto 1 linha Só pra não coincidir Com esse Agora Pra transpor O ângulo B O que eu faço? Eu vou medir Essa abertura 1, 2 Centro em 1 Vou abrir o compasso Até 2 Então eu medir A abertura 1, 2 Agora eu vou vir aqui Com centro em 1 linha E com essa abertura Eu vou fazer Um arco Determinando O ponto 2 linha Porque Faltou eu colocar aqui Mas é o ponto 2 linha Tranquilo? Aí Esse 4 linha aqui Já é o outro É porque ele está aparecendo aqui Mas Aqui eu determinei o ponto 2 linha Peguei a abertura 1, 2 Centro em 1 linha Fiz Um arco Determinando o ponto 2 linha Então eu vou fazer Uma semirreta Partindo de C Passando Por aqui Beleza? Transpuso o ângulo B Como é que eu vou Transpor o ângulo A? Eu vou medir Essa abertura 3, 4 Centro em 3 Vou abrir o compasso Até o 4 Só que como eu estou Fazendo a subtração Esse ângulo A Tem que vir dentro Do ângulo B Beleza? Porque aí o que é a subtração? É pegar um ângulo E dele retirar Outro ângulo Beleza? Então Se na soma Eu colocava o ângulo Para fora Na subtração Eu vou Colocar esse ângulo Para dentro Beleza? Então para onde é que eu vou Transpor esse ângulo A? Aqui Aqui dentro Vou pegar como reto Suporte Ou essa Ou essa Tanto faz Vou pegar de baixo Que fica melhor Para a gente enxergar Então já tem A nossa base Já tem um arco Aqui O que eu vou fazer? Eu vou medir Essa abertura 3, 4 Centro em 3 Vou abrir o compasso Até o 4 Vou vir aqui Colocar o centro Em 1 Vou fazer Um arco Com essa abertura Determinando o ponto 4 linhas Então essa abertura É a abertura Do ângulo A Agora Vou fazer uma Semirreto Que passa por C E por 4 linhas Quando eu faço isso Quem é A subtração Do ângulo? Quando eu faço B menos A O B é esse grandão Beleza? Desse grandão Eu tirei Esse ângulozinho aqui Que é o ângulo A Sobrou quem? Sobrou essa região Que é esse ângulo aqui 2 linhas C 4 linhas Esse ângulo É o que é O ângulo Subtração Do ângulo B Menos o ângulo A Beleza? Porque do ângulo grande Eu vou retirar O ângulo Menor Que no caso É o ângulo A A parte que sobra Que é essa parte aqui É a subtração Beleza? Então É assim que a gente faz Subtração de ângulo Tá aqui os passos Só pra Conhecimento Tranquilo? Tá aqui os passos? Obrigado.